Fala molecada, tudo bom com vocês? Eu acho que hoje finalmente é o dia de eu comprar o Sr. Mordiscadinha, né? Sempre que ele aparece, seja em TikTok ou eu vejo na partida, eu falo, né? Ah, o Sr. Mordiscadinha! E tipo, meio que eu não tenho o Sr. Mordiscadinha, que é uma vergonha, né? E ó, vou falar a verdade pra vocês, nesse vídeo aqui era pra eu estar usando um óculos assim, sabe? De nadar. Na verdade, eu procurei a minha casa inteira pra achar um óculos desse, sim, eu tenho, só que, quer dizer, eu tinha, né? Porque eu não tô achando mais, então é meio que não teremos óculos da hora nesse vídeo. Mas vamos ter o Sr. Mordiscadinha, que é um cara que nunca apareceu aqui no canal, que é uma vergonha. Mas agora ele tá aqui. Vamos fazer também a cada kill, eu solto isso. Pois é, um tubarão martelo. E pera, sou só eu que acho essa imagem engraçada? Tipo, ele tá sorrindo de um jeito muito engraçado e a cara dele parece uma banana. Sei lá, da hora a banana do tubarão. E mano, outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, vocês viram o que vai vir pro jogo? Simplesmente dera aqui do gameplays na série ícones, olha só. O cara vai tomar um chá verde, quer dizer, é um chá vermelho ali, né? Mas vamos fingir que é verde. Olha isso. O cara é perfeito, mano. O cara toma um chá assim, ó. Então sim, eu tô esperando esse emote ir pro jogo. Óbvio que vai ter vídeo, né? Então, mano, é isso. Vamos jogar com o Sr. Mordiscadinha. E a cada kill eu solto aquele spray da hora lá. Mas antes de eu continuar, vou sem 0,2 segundos. Pra deixar o seu gostei, senão você meio que nunca vai ser tão estiloso. Lembra também, se inscreve no canal. Tem vídeo todos os dias. E ó, o code DERIQUITO na loja, com Y aqui. E aqui, DERIQUITO, se você usa, você ganha a namorada, mano. Voltou a promoção, use o code DERIQUITO. E claro, faça uma boa ação. Você dá ração, Maurício, em gameplays. E pera. Meu Deus, velho. Seria Sr. Mordiscadinha, o primo do Maurício? Ele se parece um pouco, né? Só que o Maurício é um pouquinho mais rosa. Pouca cor. Mas sobre o vídeo de ontem, eu fiquei sabendo que o poder dela lá é da 96 na cabeça. Que é um poder bosta. Quer dizer, da hora, né? Bastante dano e tal. Mas, né? As outras coisas, você meio que voa. E, né? Seria mais da hora se ela voasse. Por que meu jogo tá tão baixo, mano? Pera aí. Tá, agora eu tô surdo. Pera aí. Pronto. Olha o Sr. Mordiscadinha, mano. Esse skin é muito legal. É simplesmente um tubarão. Tá ligado? Opa, eu vi uma pessoa aqui. Ou eu tô vendo demais? Não? Ai! Caralho! Cara, eu tava com uma shotgun mó boa. Olha essa imagem. Você diria não a esse homem, cara? Esse sorriso sedutor. O cara é muito perfeito. Esse paraquedas, né? Esse Roger mecânico maluco. Eu lembro que quando lançou o paraquedas original do Sr. Mordiscadinha, que é aquele tubarão normal, que tem, tipo, um laser em cima, foi um negócio mó tipo, caraca, mano, olha isso! Fortnite tá lançando coisas absurdas! E meio que hoje a gente tem, tipo, uns dragão gigantesco, tá ligado? É uma coisa que faz a gente pensar, né? Porque o que será que teremos nesse jogo daqui uns... algum tempo, né? Cara, tem mais gente aqui. Oh! Tá, é uma dínamo. Tomou. O quê? Alguém... O cara morreu pelo fogo ali, mano. Não sei como. Pera, eu não botei fogo ali. Pera. Ah, não. Acho que eu vi demais. Não era uma pessoa ou era. Não sei, mas vamos esperar parar o fogo ali, ó. Tem coisa boa. Shieldinho também. Eita, RPG. Ai, matou um cara, né? Toma aqui, o tubarão. Ô! O cara tá maluco ali, hein, mano? Caraca. Tipo, é um bote. Eu não consigo acertar, mano. Obrigado. Mano, eu sou muito ruim de arco e flecha. Olha, saudades, sniper, hein? Vou falar pra você. Obrigado pelo shieldinho, amigo. Mano, é muito bom ele tomando as coisas. Real parece com um tubarão. Ó, vamos ver quem vai ser o azarado que vai pegar o senhor Mordescadinha e Pimpão 2019. Não, é Pimpapum. Pimpapum. Ó, tem gente que coloca a data de nascimento no nome, né? Pera, será que o cara nasceu em 2019? A gente tá batendo uma pessoa. Pera, 2019. 2020 e 2021. Tá, então tá o... Eita! Ó. Ih, já era pra você. Nossa. Sorry, bro. Silvio. É nóis. Mano, acho que eu prefiro esse arco. Não, prefiro... Não! O cara matou uma criança de dois anos, velho. Nosso alvo foi eliminado. Caraca, mano. Olha lá. Mó sonzeira aí, mano. O Fortnite tá com umas músicas de emo agora. Da hora a música. Ai, caraca, mano. Eu não posso estar esquecendo do senhor martelo aqui, né? Bacana. Tá jogando legal, hein, Derrick. Eu sou uma anta! Meu Deus, olha a árvore pegando fogo. Tá tudo pegando fogo agora. O quê? Famas! Ah, não. Eu não morri pra famas, velho. Nem ferrando eu morri pra famas, mano. Meu Deus do céu. Que humilhação. Ô, na moral. Minha última tentativa aqui, velho. Não é possível que o Fortnite tá conseguindo drenar completamente qualquer alegria que eu tenho no meu corpo, mano. Que merda é essa, velho? Obrigado. Eu só tava ouvindo um monte de edição. Eu já tava tremendo aqui. Calma aqui, Tubarão Martelo. Valeu. Ah, tá bom. Xiii. De novo! Meu Deus. O cara caiu na mesma duas vezes, velho. Boa. Calma aqui, Ravena. Desculpa. Mano, eu tô falando sério. Essa vai ser a minha última partida. Eu não quero saber. Uia. Um milhão de peças, velho. Geralmente eu sou mó azarado. Eu tenho que bater duzentas vezes no carro pra soltar uma. Fazer a espada aqui. O jogo tá com dó, né? Eu tô só apanhando aqui, velho. Eu tô há uma hora tentando gravar esse vídeo. Só sai coisa horrorosa. Vamos, Jorginho. Me ajuda, mano. Por favor. Nossa. O negócio some. Tem um cara me assistindo. Tem um maluco ali, velho. É incrível que, tipo, essa arma é maravilhosa, né, mano? Olha aí. Tá. Ó. Ó a Storm. O cara vai ficar tomando, velho. Nossa. Vai morrer pra Storm, mano. Eu vou ficar só esperando, ó. Já fiz até o... Como eu chamei mesmo, Jorginho? Tchau. Valeu. Me dá suas coisas, amigo. Obrigado. Eita. Tem gente ali? Tem cara ali. Boa. Tá tomando. Caraca. Ele tomou muito, velho. Não, volta aqui. Ele tá literal uma bala. Tipo assim mesmo. Mano. Ah, ele vazou. Cara, não é possível um negócio desse. Eu acho que ele usou o arco de voar. Aí não. Era real uma bala. Agora o cara já foi lá pro caramba também, né? Deixa ele. Vamos pra save que é mais negócio. Ele que vai ter que vir, hein? Mano, o mesmo cara tava expectando até agora. Com certeza ele tá gravando um expectando psicopatas, né? Fazer uma caçada aqui, né? Sempre bom. Um default. Ferrou. Morreu. Mano, nada mais perfeito que um tubarão nadando aqui, né? Olha, ele pulando. O negocinho ali de tubarão. Simplesmente senhor mordiscadinha, né? O homem perfeito. Não tem ninguém saindo da safe. É. Aquele cara com certeza se safou. Ah, dá pra gente comer umas maçãs aqui também. Uau. E a minha caçada tá... Mano, o quê? Como assim minha caçada tá na store? Será que ele caiu e... Ué. Ó, a gente morreu ali. Nossa, tem uma escar dourada ali. Será que compensa lá, mano? É a minha caçada, né? Mano, algo me disse que minha caçada é braba, hein? Tomara que ele esteja uma bala. Ali. Boa. Tá sem bala. Sem shield, quer dizer. Bobão. Tchau. Boa. Scar. Uou, uou, uou. Tamo junto. Eu preciso dançar. Quer dizer, preciso fazer o... Jorginho lá. Calma aí. Tem um cara ali que eu vi. Eu não... Show, show, show. Ele é imbatível, mas não tão imbatível assim também. Vamos lá. Sabia que ia dar isso, né? Mano, ele tem essa tática aqui. Eu acho que eu vou usar, mano. Saudades. Eu não uso ela... Ai, meu Deus. É Storm aqui, velho. Faz muito tempo que eu não uso ela. Um cara perfeito ali, mano. 30. Boa. Nossa. Uh, matou. Boa. Agora eu que vou ser a vítima, né? Bobão. Toma aí. Ah, para. Pera, deixa eu tomar isso. Ah, tudo sob controle aqui. Pera, eu tô devendo um Jorginho. Nem lembro mais. Boa. Jorgeira Gameplays. Por favor, fala que esse arco aqui é aquele lá de... Não, é o de fogo. Ah, tudo bem. Vai, eu vou pegar o de fogo. Tentar acertar uma flechada da hora aí. Tem cara aqui. Pega fogo. Gás horrível. Ai, ai, ai. Eu botei fogo em mim mesmo. O cara morreu. Muito bom, velho. Esse negócio de pôr fogo é maravilhoso. Quer dizer, às vezes, né? Maravilhoso pra matar gente que tá camperando, né? Tipo esse maluco aqui. Eita. Cadê, mano? Ah, não pegou. Ui, tomou. Tomou, hein? Medita. Olha isso. Vou prender o cara na Storm. Ai, ai. Tchau, amigão. Nossa, tomou no pé. Tó. Já era, morreu. Valeu, amigão. Tchau, tchau. Olha isso, ele vai... Morreu. Toma aqui o Jorginho. Boa. Falta um, mano, que eu não faço ideia onde ele tá. Isso me deixa um pouco com medo. Porque, olha, ele pode tá aqui assim, né? Ó, tá. Ele tá ali. Ah, não. Esse é o bot dele. Tá, matamos o bot. Eu tô vendo o cara ali. Quer ver? Olha isso. Quer subir? E tá aqui. Calma. Calma, eu tenho shield, mano. Deixa eu tomar. Por favor, mano. Pelo senhor mordiscadinho, eu não posso morrer. Nossa. O quê? Esse cara tem muita vida, mano. Tchau. Eu dei oito, mano. Faz aqui o senhor Jorginho do Gameplay. É isso, mano. Nossa, que sofrimento pra gravar isso aqui. Incrível, velho. Mas é isso, mano. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, por favor, não esquece. Deixa o seu gostei. Se inscreve aqui embaixo no canal. Se você não for inscrito, tem vídeo todos os dias. E se você for comprar algo que tá aqui na loja, usa esse código. É exatamente assim. Derikito. Com Y aqui e aqui. Derikito. Se você usa, eu te amo. Você me ajuda de verdade mesmo. E me segue nas redes sociais. Meu Twitter, meu Instagram. Tô aqui embaixo na descrição. Demorou? Então é isso. Nos vemos amanhã. É nóis. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.